O Pedro tem de praticar piano durante 3 quartos de hora todos os dias. Hoje já praticou 1 quarto de hora. Que fração de 1 hora ainda tem de praticar? Vamos então visualizar 3 quartos. Ele tem de praticar 3 quartos de hora. Isto representa 1 hora inteira. Isto representa 1 hora inteira. Vamos dividi-la em quartos. Dividi ao meio e agora vamos dividi-la em 4 partes iguais. Está dividida em quartos. Tem de praticar durante 3 quartos de hora. Esta é a melhor seta que consigo desenhar. Vou pintá-la. Tem de praticar 3 quartos de hora. A seta vai até aos 3 quartos. 3 quartos de hora. Tem de praticar durante 3 dos 4 quartos de 1 hora. Isto é, 3 quartos. O enunciado diz-nos que já praticou durante 1 quarto de hora. Já praticou durante 1 quarto. 1 quarto durante quanto tempo mais tem de praticar? Tem de praticar durante mais este tempo. Tem de praticar durante mais este tempo. E já dá para ver a resposta na imagem. Mas vamos lá ver como podemos representá-la na forma de uma fração. Vamos escrever assim. É este o tempo que tem de praticar. Quanto tempo ainda tem de praticar? Tem de praticar 3 quartos de hora no total. Já praticou durante 1 quarto de hora? Já praticou durante 1 quarto de hora? Se subtrairmos 1 quarto aos 3 quartos, obtemos esta quantidade. O mesmo que ele ainda tem de praticar. As frações já têm o mesmo denominador. Portanto, é igual a 3 menos 1 sobre 4. 3 menos 1 sobre 4, que é igual a 2 quartos. E podemos ver isso aqui. Ainda tem de praticar 1, 2 dos 3 quartos. 2 quartos. Como sabemos, 2 quartos é o mesmo que 1 meio. Podemos ver este número de diferentes formas. Podemos dizer que isto é metade desta unidade. Sobra um pouco mais aqui e outra aqui. Ou, se fizéssemos 4 blocos assim, se fizéssemos 4 blocos iguais e pintássemos 2, teríamos pintado metade dos blocos. Isto é exatamente o mesmo que dividir em duas partes e pintar uma delas. 2 quartos é o mesmo que 1 meio. Se quisermos fazer a simplificação matematicamente, basta que façamos o mesmo ao numerador e ao denominador. Só temos de dividir o numerador e o denominador por 2, porque ambos são divisíveis por 2. Aliás, eu sou o máximo divisor comum. 2 a dividir por 2 é 1. E 4 a dividir por 2 é 2. Que fração de uma hora ainda tem de praticar? Ainda tem de praticar meia hora.